Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um lago nos Estados Unidos começou a fazer muitos barulhos estranhos. No começo desse mês de dezembro, de acordo com relatos de moradores locais, o som que vem de dentro do lago é muito alto. É parecido com barulho de naves voando no céu, de acordo com vários cientistas. Esse barulho é normal. Isso acontece quando o gelo começa a rachar e a derreter. Por isso que ele faz esse som muito parecido com o de um disco voador. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.